Nós estamos quebrando um jejum de 12 anos, que o governo do Rio Grande do Norte não fazia investimentos diretos em programas de habitação popular. Mesmo em meio a toda calamidade financeira em que a gente encontrou o governo, mas não nos faltou sensibilidade em buscar saídas. E o fato é que, com a contrapartida de 11 milhões de reais que o governo está assegurando, nós vamos investir quase 60 milhões em habitação popular, trazendo dignidade para as famílias e, ao mesmo tempo, promovendo também a geração de emprego com esses investimentos, movimentando a economia no setor da construção civil. Essa contrapartida foi dividida? Foi dividida, por isso que foi possível a gente fazer, porque nós vamos fazer de forma parcelada. Na verdade, o recurso do FGTS de 44 milhões, que o governo federal ia cancelar o convênio, por falta exatamente de contrapartida no que diz respeito ao governo do Estado, e daí, repito, a nossa sensibilidade. Aqui, por trás desses números, estão vidas, sonhos, esperanças daquelas famílias de baixa renda que até hoje não tiveram o direito de realizar o sonho, que é ter sua moradia com dignidade. É disso que nós estamos falando aqui. Por isso que a governadora não titubeou, mesmo em meio a toda calamidade financeira. O governo do Estado está aportando 11 milhões de reais, de forma parcelada, através do FECOP, e nós vamos beneficiar 60 municípios, são mais de mil famílias que serão beneficiadas com essas unidades habitacionais.